O estado de emergência foi prolongado por mais 15 dias, como era expectável, estando agora em vigor até ao dia 17 de abril. O objetivo é, claro, travar a propagação do novo coronavírus. Depois do nosso primeiro-ministro António Costa antecipar algumas das medidas que foram aprovadas em Conselho de Ministros, Marcelo Rebelo de Sousa falou ao país após assinar o diploma. Neste prolongamento, as medidas são mais exigentes devido à época festiva que se aproxima, a Páscoa. Entre o dia 9 a 13 de abril, as pessoas não poderão deslocar-se para fora do seu Conselho. Segundo o primeiro-ministro, trata-se de uma medida rigorosa para tentar acelerar o processo de controle da pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o país enfrenta o maior desafio dos últimos 45 anos. Quer saber o que muda com a entrada do novo estado de emergência? Algumas medidas extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus foram decretadas como a limitação no período compreendido entre a meia-noite do dia 9 de abril e a meia-noite do dia 13 de abril, da circulação para fora do Conselho de Residência habitual dos cidadãos, sal por motivos de saúde, trabalho ou por outros motivos de urgência imperiosa. É proibido ajuntamentos de mais do que 5 pessoas, as 7 pessoas com laços familiares. Haverá uma manutenção do exercício da atividade das empresas funerárias e a realização de alguns serviços aos mortos diagnosticados com Covid-19. Vai-se alargar o regime excepcional de trabalho suplementar e extraordinário às instituições particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e cooperativas. Prolongou-se até o dia 30 de abril de 2020 os prazos para operações de limpeza da floresta. Dispensou-se ainda a cobrança de taxas moderadoras no âmbito do diagnóstico e tratamento da doença Covid-19. Foi aprovada uma proposta de lei a submeter à apreciação da Assembleia da República, que estabelece um regime excepcional com vista ao aumento da capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Assim, o diploma visa adotar as entidades públicas que estão mais próximas da população de respostas mais eficientes e eficazes no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, bem como suspender algumas das regras da assunção de compromissos e de pagamentos em atrasos das entidades públicas, para prover a apoio social e a realização de despesas associadas à resposta da pandemia. Foram algumas destas medidas que foram decretadas no novo estado de emergência. Pretende-se, assim, adiar o pico da pandemia no nosso país. A situação excepcional que se vive e a reprodução de casos registrados do contágio de Covid-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de carácter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação, em articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus. Legenda Adriana Zanotto